Recebendo sua primeira atualização desde seu lançamento em 2012, o Hyundai HB20 mudou por fora e recebeu novidades na parte mecânica. Confira mais um vídeo do Falando de Carro. Por fora, o HB20 topo de linha ganhou novos faróis com projetores e LEDs diurnos. A grade frontal também mudou, assim como o para-choque dianteiro. Já na parte de trás, a principal mudança fica por conta da nova lanterna, que acompanha as novidades da parte frontal. Pessoal, esse daqui é o novo Hyundai HB20, passou por algumas mudanças e a Hyundai convidou a gente para conhecer o carro. Essa daqui é a nova versão premium, topo de linha, ela é equipada com o motor 1.6 de 128 cavalos, como já vendido anteriormente. Só que ela conta com algumas novidades. Ele perdeu o tanquinho, então ele conta com a partida e-start, que a Hyundai batizou, que é a partida frio. Ele ganhou ar-condicionado digital, automático. E esse motor aqui também ganhou transmissão automática de 6 velocidades, que possui trocas muito interessantes. O câmbio é bem ajustado mesmo, só que ele faz um pouquinho de barulho a partir dos 3 mil giras, você consegue ouvir bastante o câmbio trabalhar. Mas ele possui trocas bem sutis, é quase imperceptível se você andar devagar. E em reduções também, ela é muito interessante, é um câmbio muito bem acertado para o Brasil. E o motor 1.6 também, agora é equipado com transmissão manual de 6 velocidades. Então o automático de 4 marchas e o manual de 5 velocidades caiu fora e entrou dois câmbios de 6 marchas, um automático e um manual. Além dessa novidade, a versão Premium conta com dois pacotes de opcionais. O pacote Blue Media, que é uma tela de 7 polegadas, equipada com CarLink para celulares LG e Samsung. E para 2016, ele vai receber uma atualização, que quem já comprar o carro vai poder fazer essa atualização gratuitamente, poder baixar ou poder levar na concessionária. Que é para quem tem iPhone e ter acesso ao CarPlay, que é um novo sistema multimídia para essa tela. Que você tem acesso às suas mensagens, músicas e algumas outras coisas, direto na tela do carro, de uma forma mais fluida, que é um design feito pela própria Apple. Outro pacote opcional, lançado no HB20, na versão Premium, é o pacote Dark Brown, que é esse couro marrom que é colocado nos bancos, manopla e aqui na porta. Deixando ele um pouco mais requintado, essa foi a proposta da Hyundai, elevar o padrão do HB20. Entre outros itens do novo HB20 Premium, o modelo tem vidros elétricos nas quatro portas, rodas de liga leve de 15 polegadas, volante com comandos de som e telefone, alarme e retrovisores com rebatimento elétrico. A suspensão do Hyundai HB20 continua confortável, e em ambas situações, mesmo em estrada, mesmo em cidade, passando em alguns buracos, a gente percebe que o carro continua bem confortável, é um carro bem gostoso de guiar. Entre outros detalhes do modelo HB20, durante o nosso trecho de estrada até a pista onde a gente está aqui no Aras Tuyuti, a gente andou com o carro essa versão mesmo aqui, automática, 1.6, e pneus verdes da Goodyear. E a gente percebeu que ele é muito ruidoso, principalmente em curvas. É um pneu que faz muito barulho, é um pneu que canta com extrema facilidade, e é muito bom tomar cuidado para ele não sair de traseira, que a gente percebeu que o carro costuma sair de traseira se você forçar um pouco mais. O novo HB20 parte de R$ 38.995 na versão 1.0 Comfort, chegando a R$ 59.445 na versão 1.6 Premium, com câmbio automático de seis velocidades. Para mais informações sobre o hatch, acesse o site www.falanodecarro.com Não deixem de se inscrever no nosso canal e até a próxima!